Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo e que vocês estejam gostando dos conteúdos da nossa disciplina e compreendendo, tirando dúvidas, não ficando com dúvidas, como eu já disse para vocês. E no decorrer da disciplina, vocês podem me procurar, a gente pode marcar chats na plataforma, mas procurem os tutores e não fiquem com dúvidas para as atividades, tá certo? Então agora a gente vai continuar, eu vou continuar com vocês, com uma nova teoria. Então a gente tem, né, está vindo gradativo com teorias de internet das coisas, a economia, já falamos de protocolo IP e dos exemplos, né? Então agora a gente vai falar de Big Data. Se vocês já compreenderem e ficarem, como eu digo, bem sabendo das coisas, da tal da Big Data. Já ouviram falar em Big Data? Deixa eu me colocar aqui no cantinho para vocês verem ali a imagem que eu trato para vocês, né? O que é Big Data? Privacidade e autonomia na era da Big Data. Agora a gente vai falar um pouquinho das questões de privacidade mesmo e ética no serviço público relacionado à gestão de informações de pessoas, de clientes, de, né, o que mais? Das informações dos contribuintes, né, da prefeitura e tudo isso, tá? Então a gente vai começar falando sobre isso. Deixa eu só recolocar aqui embaixo, para a gente ver o material. Privacidade, direito fundamental de todo mundo, de todo ser humano. E cada vez mais estamos falando sobre, né, a privacidade no meio, né, nesse meio das redes sociais, no meio da internet, né, proteção de dados, a legislação já anda trabalhando também a nosso favor em relação aos nossos dados, né? E com o aumento dos serviços digitais, a privacidade vem sendo muito mais falada, né? Eu imagino que o ano passado alguém tenha recebido algum e-mail de empresa, do próprio, né, próprio e-mail, deixa eu ver, aplicativos, dizendo que houve uma mudança na questão da privacidade dos dados, e a partir de agora a legislação que vigora. Eu recebi do Google, imagino que vocês já tenham recebido e ouvido falar, né? Então, por quê? A quantidade de dados gerados a cada momento é muito grande. A gente não tem noção de quantos dados, nesse momento que eu estou gravando essa aula para vocês, foram gerados, né? E, então, exigem mais tecnologias específicas para esse processamento, para essa análise, e que foi denominado como sistema de Big Data Analytic, né, de analíticos, né, Big Data Analytica. Então, a partir desse momento e desse grande número de tecnologias, de dados que são processados, de dados que precisam ser analisados, surgiu a Big Data, né? Então, essa popularização da internet, dos computadores pessoais, né, porque antes os computadores eram das grandes empresas, dos grandes conglomerados lá, em meados de 1960, 1950 e em diante, e a tecnologia e a informação, ela vem sendo muito rápida no nosso dia a dia, né? Então, tem grande relevância nas transformações recentes, pois atualmente uma parcela considerável das interações humanas acontecem e são registradas pelos meios informatizados. Quem que primeiro, antes de acordar, olha no WhatsApp, né? Antes de acordar, gente, olha o que eu falei. Antes de abrir os olhos, quando está dormindo, está olhando o WhatsApp. É a primeira coisa, gente, não digam que não, que primeiro você acorda muito bem, e depois você vai olhar as suas redes sociais. Não, na cama mesmo você já está olhando o teu WhatsApp ou a tua rede social, enfim, o que seja o teu e-mail, né? E a nossa humanidade está vivendo uma transformação há muito tempo, né? Desde, vamos dizer assim, desde a popularização, como diz ali, da internet e lá em meados de 1996 e em diante. Eu acredito que alguns de vocês ainda, né? Eu não sei a idade dos meus alunos nesse curso, mas eu imagino que lá tem os que lembram de 1996 com o início da internet, né? Como que era aquele e-mail? O e-mail do Bol, o e-mail do Zipmei, lembram? E alguns que são posteriores vão dizer assim, o que que essa professora está dizendo? O que ela está falando que não é da minha época? Tá, mas quem tiver curiosidade vai lá, né? Fussar um pouquinho sobre essa história, dessa popularização da internet. E nem todo mundo tinha computador, né? Os celulares vieram muito depois com acesso à internet. Eu usei a internet dentro da universidade enquanto aluna. Eu era aluna e tinha uns laboratórios de informática que tinham acesso à internet. Era uma febre, eu lembro que foi uma febre. Então, essa transformação é muito rápida. Todo dia, e ela é constante. E o tratamento da análise dos dados e das informações também tem que seguir essa rapidez. Então, por isso, como eu disse, foi criado nessa Big Data analítica. Deixa eu voltar para cá. Então, a consequência desse avanço tecnológico pode ser positiva ou negativa. Concordam? Então, quando a gente fala em avanço, em tecnologia, em rapidez, né? Agora se fala na internet 5G. Nossa! De uma internet discada, não muito tempo atrás, para uma internet 5G rápida, ágil. Mas também a gente tem que pensar nesse lado negativo em relação aos nossos dados, a nossa privacidade enquanto pessoa que tem o CPF. Antigamente, a gente não dava o número de CPF para as pessoas desconhecidas, né? Por medo, por receio. Agora o nosso CPF está ali, ó. Às vezes você digita lá, já tem um cadastro que você nem lembra que fez ou quem será que fez o meu cadastro em determinado local, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, tanto o lado positivo como para o lado negativo. Os desafios técnicos, como armazenamento, processamento de grande volume de dados, os dilemas éticos na utilização, como eu já disse, surgem devido às interações dos usuários, nesse constante geramento, né? Nessa constante geração de novos dados, nesse dia a dia nosso, né? Desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E, enquanto os desafios técnicos têm sido resolvidos na academia, nas pesquisas científicas, na indústria, os dilemas éticos continuam com as transgressões, a privacidade, nós precisamos pensar muito nisso, precisão e propriedade dos dados, ideias, processos, hardwares, códigos, entre outros. Então, os desafios técnicos são fazer com que a população tenha privacidade dos seus dados, das suas informações, por meio de todos os processos, de equipamentos, de programas, de códigos-fonte. Ah, o código-fonte foi muito falado nas eleições, né? Então, até esses dias, a justiça eleitoral chamou a população para conferir o processo do código-fonte lá no tribunal eleitoral e mostrar que, sim, ela é confiável, que tem várias etapas e processos, mas convidou os hackers para tentarem invadir o ambiente, né, da justiça eleitoral. Então, eles fazem esse chamamento, né? Então, é um desafio técnico para que, se não, aconteça nenhum problema, tanto na eleição, como nos nossos dados dentro do governo, prefeituras, Estado, governo federal, né? Dados nossos de alunos, enquanto alunos da universidade, Então, existem tantas consequências positivas como as negativas. A gente tem que estar nesse meio termo aí para poder também trabalhar na gestão pública. E não podemos esquecer da ética na gestão pública enquanto funcionários, né? O nosso processo administrativo ético. Nós temos um código de ética e ele precisa ser seguido. Então, a gente tem que fazer um casamento, né? O casamento do nosso código de ética pessoal enquanto funcionário público, mas também a ética em relação aos dados das pessoas, aos processos, às ideias, tudo isso. Bom? Vou continuar. Deixa eu sair aqui do canetinho. Para vocês terem um material melhor. Então, os interesses das organizações podem fazer, né, ter um conflito com os interesses da privacidade dos usuários. E, a partir disso, um conflito de dilemas éticos acontece. Então, as empresas, algumas pessoas vendem os dados dos outros. A gente sabe que isso acontece. Como que essa empresa não cuidou dos dados dos seus clientes e isso vazou na internet? Como eu já disse em um dos vídeos, não lembro se foi no Nubank mesmo ou se foi em outro banco, que CPF e senhas dos correntistas foram descobertas, caíram na rede. Então, as empresas têm que pensar mesmo nesse dilema ético e a gente não esquece da gestão pública, né? Por outro lado, a classificação do uso correto ou ético dos dados é bem difusa. Porém, pressupõe que o uso dos dados pessoais com desvio de validade se caracteriza como violação do princípio da boa-fé. Então, a partir dessa, desse trecho aqui, que é difuso, eu já venho dizendo que existe a legislação de proteção de dados aqui no Brasil, a nossa lei de proteção de dados, falando de todo o processo e como se faz esse cuidado com os dados das pessoas, tá? E, claro, princípio da boa-fé. Uma empresa, uma pessoa apenas, não estou dizendo só uma organização, mas uma pessoa que tem a vontade de invadir os dados de outro, né? É o princípio da boa-fé. E também existem, então, vários parâmetros a serem considerados para compreender e avaliar os riscos à privacidade desses dados. Então, toda organização tem que ter o seu princípio ético em relação aos dados. Todo governo, toda instituição pública tem que pensar nesses parâmetros por trabalhar com dados e informações muito importantes de cada pessoa, né? Contribuinte. Imagine, por exemplo, no imposto de renda, a Receita Federal deixar vazar alguns dados relacionados ao nosso imposto de renda. Então, tem que se pensar muito bem nesse risco de privacidade dos dados. Então, falando em privacidade dos dados, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também no beginning. A literatura traz muitos conceitos relacionados à privacidade e é muito amplo na literatura, né? Então, não é uma definição muito clara e presume-se com frequência que a privacidade é um conceito globalmente uniforme. Porém, nem sempre isso é verdadeiro. Eu, às vezes, a gente está na internet e vê alguns, né? Nas redes sociais, vídeos de pessoas gravando outras pessoas. Será que aquela pessoa autorizou ela a outra a expor ela dentro da sua rede social? Ah, mas a rede social é minha, mas a imagem daquela pessoa é só dela. A privacidade dela querer ou não se mostrar numa rede social de outra pessoa que ela não conhece, né? É a partir daí que a gente tem que pensar no outro, né? Então, a minha liberdade termina enquanto começa do outro, né? É assim esse ditado que diz. Então, dentro da privacidade também é a mesma coisa. Então, os conceitos formam uma ideia de privacidade. Direito de ser deixado em paz, né? Sigilo. Controle sobre as próprias informações pessoais e intimidades, né? Então, tudo isso é conceito de privacidade. O sigilo, veja o quê? Sigilo da minha, da minha vida, das minhas informações. Quantas pessoas que não têm Instagram dos alunos aqui? Eu, eu não tenho Instagram. Eu não alimento as redes sociais com fotos como é o objetivo do Instagram. Então, por que que eu vou ter? Na minha cabeça é isso. Outras redes sociais eu tenho, enfim. Mas, é o que eu acho da minha vida. Então, cada um tem o seu sigilo e a gente tem que pegar esses três conceitos e colocar dentro na balança da gestão pública. Como que eu vou trabalhar essa privacidade dentro da gestão pública? Então, há discordância na definição de privacidade e definir esse conceito como uma área de sistema de informação como sendo controle de usuários sobre as configurações do sistema. Pode ser amplamente adotada por acadêmicos, executivos, legisladores, reguladores e juízes. É, toda a sociedade em si. Então, essa privacidade ela também está casada então no sistema de informação nas áreas de TI, por exemplo, para o controle de usuários e configurações e informações. Tá bom? Nossa, aqui ficou bem pescantinho. As informações relacionadas à privacidade possuem aspectos legais e regulatórios, já falei da legislação, e evidenciou sua importância além da sua associação com o sistema de informação e segurança nas organizações. Então, as organizações sim precisam saber e passar para os seus funcionários do TI ou do sistema de segurança e de informação essa parte legislativa para eles entenderem e conseguirem adaptar os processos, os dados, as atividades com a legislação. Então, com a regulação do governo federal. A gente se regula na Constituição, lá dentro da Constituição existem artigos relacionados à privacidade e sigilo de informações das pessoas, mas agora existe uma lei específica. Privacidade de dados e sistemas de informação. Então, classifica-se como onipresente os sistemas de informação que são usados em diversas situações do cotidiano do cidadão. Alega-se que gera inúmeras implicações da privacidade por que esses sistemas podem reunir e trocar informações extremamente abrangentes dos usuários com as pessoas, com as empresas ou com qualquer lugar do mundo. Então, está em todo lugar, mas gera inúmeras implicações que as empresas e organizações precisam pensar à frente para não ocorrer essas implicações. Como consequência, garantir a proteção e a privacidade dos dados se tornou um grande problema para as empresas que utilizam dados pessoais dos seus clientes em seus serviços informatizados. Então, esse material que eu trago para vocês, ele é um pouquinho anterior à legislação, ele ainda estava nessa adaptação da legislação. Então, quando vem aquele e-mail, se eu procurar aqui no meu computador, eu vou encontrar informando que a partir de agora os dados estão sendo arquivados e que aquele e-mail é criptografado, né, as empresas estão pensando na proteção dos dados, tá, já estão pensando um pouquinho além e informando os seus clientes, tá bom? E, tem muito da lei de proteção de dados, mas ela está aqui, gente. Deixa eu ver aqui embaixo, só para... E, eu vou ficar aqui embaixo. A lei de proteção de dados explica que os dados coletados de terceiros devem ser utilizados apenas para o propósito definido entre as partes. Lei de 2018, uma lei muito nova, gente, muito, muito nova mesmo, né, mas as referências que eu trago aqui, elas são anteriores à legislação, né, mas também complementam isso. Então, antes de 2018, já se falava da privacidade dos dados, do cuidado com o dado do cidadão, né, alegam que organizações públicas e privadas têm coletado dados para os seus sistemas de big data sem um propósito pré-estabelecido, esperando que no futuro possam extrair valor desses dados, o que pode ser caracterizado como uma violação de privacidade. Há muito tempo os nossos dados estavam sendo coletados, mas sem uma pré-definição, sem, né, sem um pré... sem saber por quê, compreende? E, né, utilizar esses dados posteriormente, daí cria e se caracteriza como uma violação de privacidade. Além disso, né, outro, outro, outro autor diz aqui, violações de privacidade podem acontecer mesmo quando a organização está em conformidade com regulações e boas práticas, pois há fatores importantes na proteção de privacidade que vão além do devido cumprimento de regras, leis e boas práticas. Então, a empresa que teve seus dados capturados por um hacker, ela não tem, né, mesmo tendo uma boa prática de gestão, ela não conseguiu cuidar desses dados, né, e alguém vem e utiliza-se deles para benefício próprio, né, e a empresa acaba sendo punida, vamos dizer assim, né, punida por ter, não ter cuidado dos meus dados nem o de vocês, tá bom? Então, quem tiver curiosidade, eu posso até postar, até vou fazer isso, eu vou postar a íntegra da lei para vocês darem uma olhada ou algum artigo relacionado à lei de proteção de dados, para quem tiver curiosidade de fazer essa leitura, eu acho que é bem legal, interessante. E ela é dividida em três pilares, confidencialidade, quando acesso às informações estão restritas apenas a quem é necessário, integridade, que é o segundo, que se refere a ter informações incorruptíveis, ser íntegro, né, gente, e disponibilidade, ou seja, estar disponível a quem deve acessá-la. Esses três elementos aqui, esses três pilares, eles estão muito bem, ó, essa citação é em 2012, gente, o material de 2012 que já falava-se sobre isso. E dentro da legislação de proteção de dados, se fala do que é confidencial, do que é integridade, e o que é disponível para as pessoas dentro das informações. O que, claro, a legislação está relacionada a informações dentro do governo, dentro da esfera pública. Documentos, documentos públicos, documentos, documentos que são das pessoas, mas que são de ordem pública, por exemplo, o meu imposto de renda, a minha declaração do imposto de renda. Quem que pode acessar a minha declaração? Eu, a própria Receita Federal, um juiz que mandar por um acaso, mas nenhuma outra pessoa pode ter acesso à minha declaração dentro da plataforma da Receita Federal. Vocês concordam? Então, o que é confidencial, o que é incorruptível e o que é disponível. A legislação já fala isso também. Então, como eu disse, quem tiver curiosidade para ver sobre a legislação, eu vou postar para vocês e vocês podem ler à vontade e é bem legal e é bem interessante. E aí, continuando, estou me alongando bastante, mas esse conteúdo é um pouquinho mais longo mesmo. O Analytics, o Big Data Analytics, pode ser entendido como análise dos dados e estatísticas realizadas de forma sistemática por meio de computadores como definido pela Universidade de Oxford. Então, existe sim pesquisa científica sobre Big Data. Então, ele foi criado para ajudar a privacidade dos dados dentro das organizações e dos processos, mas lá em 2020, teve uma pesquisa criada pela Oxford, pela Universidade de Oxford, sobre esses dados analíticos. Então, uma definição bem comum e bastante aceita de Big Data são os três Vs que a gente já falou, volume, variedade e velocidade. Então, agora tem outros Vs. Ou seja, como explicado por McPhee, Big Data tem como contexto um grande volume de dados vindo de diversas fontes diferentes em intervalos de termos extremamente curtos. Por isso que é volume, variedade e velocidade. Não preciso me alongar nessas definições de Big Data porque é isso e esse contexto de grandes informações vindo de diversas fontes em momentos diferentes e em intervalos de tempo bem diferentes também. um resuminho aqui. Big Data é a expressão que é o grande volume de dados tanto estruturados quanto não que inunda os negócios diariamente. O importante do que é mais importante que a quantidade de dados é o que as organizações fazem com esses dados e o objetivo principal do Big Data é extrair insights ideias valiosas das informações e a partir desses dados tomar decisões mais informadas e estratégicas para a organização. A Big Data oferece oportunidades significativas para a melhora da eficiência inovação e tomada de decisão em vários setores das organizações e do meio público também e tem uma vantagem competitiva para as organizações que conseguem aproveitar do seu potencial. Então pensem nisso que a Big Data é algo bom e algo que vai ajudar vocês a trabalharem dentro desse processo de sistemas e informações dentro da gestão pública ou nas organizações indiferentes. A gente pode usar eles em qualquer área. Tá certo? Eu vou me alongar muito porque já deu bastante esse vídeo, né? Eu vou me despedindo aqui e logo, logo eu volto com o próximo material. Tá certo? Um grande abraço e até mais. A gente vê daqui a pouco no próximo vídeo. Até mais. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma